Finalzinho de tarde Maroxandinho Só na média Tô na dúvida agora Não sei se eu vou pela 116 Ou se eu vou pelo litoral Já 116 lá de dia Um campo a andar Nem sei o que eu vou idear A gente vai chegar na Ponta Grossa lá Olha o beijo Como é que vai tá a animação Até lá Olha esse O outro solo A gente vai jogar as parabéns Por 20 meses Meu Deus É obrigado a trocar Porque eu tenho que Fazer a misturinha Tem que trocar mesmo Tem que trocar de vez Só pelo Jaguari aí Abastecer Tomar banho Comer um negocinho Batalho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Agora o meu vidro não tá abrindo. Cara, liga o ar e esfria. Desliga e dá calor. Ah, entendeu, né? Rapaziada, se liga... Ah, não, é? Aí já passei. Já passei. Tem um rio aqui que o nome é... É rio das mortes. Ô riozinho do cabrão, que é. Agora eu não me lembro se eu passei já ou não. Acho que não. Tinha mexendo o celular. Vou dar uma limpadinha na câmera pra... Que tá sujo. Vai, vai. Vai pretear aí. Não se assustem. Não dou nada. Aí, ó. Passo Fronters. Patrocina a noite. Baladinha do Trana tá tendo. Que coisa arada. Meu... Uma baleia, entendeu? Minha baleia tá bem doidão, né? Vai chegando em Jaguaria aí, né? Paralém lá em Toralém. Apertei o LX lá, mano. Pra andar no grau amanhã, no desfile assim, pra carga não. Tá toda torta e caída, hein? Não coisa arada. Ai, ai, ai. Meu Deus, que preguiça. Ai, 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 ai. Vou passar bem devagarzinho. Vamos ver se vai dar de ler. Rio das Mordes. Não deu de ler, né? Muita desgraça. Meu lar tem um subidão. Agora ferrou. Rio das Mordes. Meu Deus. Tem de arrepiar, né? Carro abastecido. Agora eu vou pagar pra dar. Eu apertei as cordinhas lá no... Cararé. O filé. Só deu uma... Uma caidinha pra frente. Tudo certo. Só dar agora. Vamos apagar, hein? Vamos apagar. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Valeu. Vou tirar daqui. Maurício Rocha. A concorrência para... Para, moço. Eu não ganho nada. Ah, favor. Vou puxar pra aqui pra não atrapalhar na rampa. Porque nós temos... Como é que é? Gentil, né? Não queremos atrapalhar o serviço dos outros. Quer ver que a música vai tocar bem roupa, né? Olha, olha. Olha. Só que faz o que ela não toca agora, né? Só pra me contrariar. Tu é doido. Você tá doido, motorista? Ai, ai, ai. Tem que arrumar aqui. E agora eu vou botar onde? Vou botar de reino lá, ó. O cara encostou o 102 ali. Meu Deus, onde é que eu vou botar? Tá vindo mais carro logo. Comendo logo e valendo. Que bosta, velho. Onde é que eu vou estacionar, né? Olha o meu LED piscando junto com a coisa. Não quer ser loucão, né? Olha o carro parado lá e não vai saber o que fazer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Sai de trás, filho. Não tenho enxergado nada. É, olha que bosta. Não cheguei mais nada lá pra trás. Pra me dar uma olhada, hein? Uma carreta lá atrás, ó. Meu caramba, esse postinho é movimentado, hein? Ou é doido? Negócio de... Negócio de... Lapa, lá, pô. Tô aqui na lata. Peraí aqui pro Jão tirar uma fotinha. Aí já pegou as manhejeiras. Olha lá, Bás. Patrocina nó, hein, Bás. Meu Deus. Me furou uma cuica ainda. Tirar aí, pica a mão aí. Temos aí com os guris, ó. O Jão. O que é que é tu? Jorge. Jorge, o rei da floresta? É o abarelo. É, ou não? O Jorge não é mais pretinho? Por favor, né? É bonito o cara. Faz pose aí, faz pose. Faz pose pra foto. Aí, senta no para-choque aí. Faz uma posezinha daquelas. Daquelas sentadinhas no colo do outro. Ai, 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 ai. Se lembra lá no consul? Nós nem se conhecia. Falei tirar uma foto e sentar no colo do outro. O colo do outro. Não, você senta no meu colo. Ai, agora vem querer bancar o maché, ó. Tu é doido, cara. Saudades do encontro do consul. É massa, né, cara? Meu Deus do céu. Tu é doido. É o que fica maluco, ó. Ah, beleza. É o que fica maluco, ó. É o que fazer. Eles estão retornados. Seguem mais retornados, seja eles ou eu. Vamos dar.